Item 7 da pauta. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pela SPE o Suruá Geradora de Energia Solar S.A. em face do despacho número 1336 barra 2018 quem deferiu a solicitação da recorrente de isenção das obrigações e penalidades contratuais advindas da restrição à injeção de 17 mil kilowatts imposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, a partir da entrada em operação da usina fotovoltaica UFV, o Suruá, área responsável, diretoria, diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento. Na 19ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 5 de junho de 2018, a diretoria por unanimidade decidiu deferir a solicitação da Suruá Geradora de Energia Solar de alteração da data de início da operação comercial e do suprimento por meio da emissão de resolução, conforme a minuta anexa ao voto diretor relator, em definir a solicitação da Suruá Geradora de Energia Solar de isenção das obrigações e penalidades contratuais advindas da restrição à injeção de 17 mil kilowatts imposta pela Coelba a partir da entrada em operação da usina. Essa decisão foi publicada por meio da resolução autorizativa número 7076 de 2018, que alterou o cronograma de implantação da usina fotovoltaica a Suruá e pelo despacho 1336 de 2018, que indeferiu a solicitação de isenção das obrigações e penalidades contratuais previstas no contrato de energia de reserva. Ambos os dados foram publicados em 18 de junho de 2018. Em 27 de junho de 2018, foi protocolada a carta a Suruá, anel 010 de 2018, por meio do qual a Suruá Geradora apresentou tempestivamente um pedido de reconsideração em face do despacho 1336 de 2018. Em 2 de julho de 2018, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o parecer. Procuradoria, trata-se de pedido de reconsideração interposto contra a decisão da diretoria, que manteve a aplicação de penalidades contratuais ao agente. No pedido de reconsideração, o agente não demonstrou fatos novos, por circunstâncias relevantes, capazes de reformar a decisão recorrida, a qual apreciou todas as questões controvertidas. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido. A UFV Assuruá, com 38.160 kW de potência instalada, foi otorgada pelo MME ao Suruá Geradora de Energia Solar S.A., por meio da Portaria 124, de 26 de abril de 2016, em decorrência de a energia dela proveniente ter sido comercializada no Leilão de Energia de Reserva 8 de 2015, realizada em 28 de agosto de 2015, para início de suprimento de energia elétrica em 1 de agosto de 2017. A conexão da usina ao sistema se dá por meio de conexão ao sistema de distribuição da Coelba. A decisão da diretoria mencionada no relatório deferiu o pedido da interessada de alteração do cronograma de implantação da UFV Assuruá, em decorrência do reconhecimento pela ANEL de eventos excludentes de responsabilidade alegados. Com isso, foi alterado de 1º de agosto de 2017 para 1º de janeiro de 2018, a data limite para o início da operação comercial da usina e, consequentemente, para o início do suprimento do contrato de energia de reserva. Na mesma ocasião, foi indeferido o pedido da interessada para isenção das obrigações e penalidades previstas no SER advindas da restrição à injeção de 17 mil kW, imposta pela Coelba a partir de 1º de janeiro de 2018. Essa parte da decisão é que foi objeto do pedido de reconsideração, ora em análise. Em avaliação, nota-se que a recorrente não apresenta no pedido de reconsideração fatos novos em relação aos já apresentados à ANEL no ofício de 2017, conforme já destacado pelo Procurador-Geral, no qual relatou o processo para a obtenção do parecer de acesso, destacando que a Coelba indicou, no parecer, uma limitação à injeção de 17 mil kW, a qual não constava na resposta à consulta de acesso, recebida em junho de 2016. Na ocasião, a Suruá explicou que, com a restrição imposta, não havia como gerar a totalidade da energia a ser entregue no SER e atribuiu isso à responsabilidade da Coelba, motivo pelo qual pleiteou ficar isenta de qualquer obrigação e penalidade contratual. Esses fatos e alegações foram analisados pela SCG mediante a nota técnica 12-2018, de 11 de janeiro. A decisão da diretoria acompanhou a recomendação da superintendência de indeferir o pleito da Suruá. O que há de novidade no pedido de reconsideração é uma tentativa da recorrente de reinterpretar o conteúdo dos regulamentos utilizados para motivar a decisão da diretoria. Importa, portanto, conhecer essa motivação. Em resumo, a diretoria acompanhou a recomendação da SCG de indeferir o pleito da Suruá, tendo em visto previsto na portaria MME 69, de 13 de março de 2015, que instituiu as regras para regulamentação do leilão para a contratação de energia de reserva, denominado 1º Leilão de Energia de Reserva de 2015. Essa portaria estabeleceu no artigo 8º, especificamente no leilão, a partir do 1º Leilão de Energia de Reserva, não se aplica o disposto no artigo 16 da portaria MME nº 132, de 2013. Para melhor análise, transcreve-se também o disposto no artigo 16 da portaria MME nº 132, de 2013, que instituiu as regras para regulamentação do leilão para a contratação de energia de reserva, denominado Leilão de Energia de Reserva de 2013. Essa parte do artigo 16 é importante destacar, que foi uma mudança que ocorreu a partir dos leilões de 2015. Os contratos de energia de reserva decorrente dos leilões que tratam o artigo 1º do Decreto 6353, de 2018, deverão estabelecer que, na ocorrência de indisponibilidade na data de início do suprimento contratual de energia das instalações para acesso ao sistema de transmissão que não estejam sob responsabilidade do agente vendedor, necessárias para o escoamento da energia a ser produzida por empreendimento de geração apto a entrar em operação comercial, o agente vendedor fica isento da obrigação contratual de entrega de energia elétrica, sendo-lhe assegurado o recebimento de receita de venda. Portanto, esse era o entendimento que prevalecia no edital de 2013, em que, em 2015, que é o leilão do processo em análise, foi estabelecido que não se aplicaria esse artigo. Portanto, o agente não fica isento da obrigação contratual e nem foi assegurado o recebimento da receita de venda. Conforme expresso no voto condutor da decisão recorrida, destaco, portanto, a despeito de não se poder imputar a possibilidade de escoamento de toda a energia contratada a Soruá, esta não faz jus ao recebimento da receita correspondente à venda da energia em virtude da indisponibilidade das instalações de distribuição da Coelba, devendo arcar com todas as obrigações decorrentes dos contratos a partir da sua entrada em operação, conforme o cronograma proposto. O que alega recorrente é que a restrição de escoamento imposta pela Coelba equivale, sem qualquer embargo, a uma ocorrência de indisponibilidade e que a regra válida para seu leilão, qual seja o artigo 8º da Portaria 69-2015, somente excluiu o direito ao recebimento da receita de venda na condição de apto a operar, mas manteve a isenção relativa à obrigação contratual de entrega de energia elétrica. Em outras palavras, parte do artigo 16 da Portaria MMS 132-2013 ainda seria aplicável. Assim, a recorrente pretende, tão somente, ficar isenta da obrigação de entrega da energia elétrica afetada pela indisponibilidade parcial da rede de transmissão da Coelba, sem requerer a receita de venda. Com respeito à tese apresentada pela recorrente, entendemos que a interpretação proposta não está correta e não deve ser aceita. O artigo 8º da Portaria MMS 69-2015 expressamente prevê que não se aplica o disposto no artigo 16 da Portaria MMS, no leilão em que foi comercializada a energia da UFV Assuruá. O fato de, após a sentença inicial, a redação do artigo 8º da Portaria MMS 69 detalhar que, entre outros efeitos, os jazentes de exeração não mais teriam direito ao recebimento da receita de venda nos casos de indisponibilidade das instalações para o escoamento da energia, não implica que somente essa parte do artigo 16 deixou de valer. Portanto, a íntegra do artigo 16 não se aplica ao caso da UFV Assuruá, inclusive a parte que previa que usinas aptas a operar tinham direito à isenção da obrigação contratual de entrega de energia elétrica. Não havendo mais a isenção da obrigação de entrega de energia comercializada, a UFV Assuruá automaticamente está sujeita às penalidades decorrentes do eventual descumprimento dessa obrigação, conforme previsto no contrato. De fato, buscando o histórico de leilões de geração, nota-se que, em determinados momentos, houve transferência da responsabilidade entre agente vendedor e comprador sobre eventuais indisponibilidades do sistema de escoamento da energia gerada na data de início do suprimento. Porém, a situação atual, que já se configurava quando foi realizado o primeiro OLER de 2015, é que a responsabilidade pela conexão para escoamento da energia é do agente comprador, que deve ser diligente ao planejar suas instalações de conexão, dispondo de prazo e flexibilidade para sobrepor eventuais intercorrências, especialmente quando são previsíveis no âmbito da regulamentação em vigor. Nesse contexto, apesar da frustração nas expectativas de escoamento da energia pelo ponto de conexão contratado, as premissas constantes na resposta à consulta de acesso não necessariamente precisariam estar refletidas no parecer de acesso, uma vez que as condições do sistema de distribuição se alteram ao longo do tempo. Esse é um risco do empreendedor que pode ser mitigado, por exemplo, por meio de ações de antecipação da solicitação de acesso e da contratação de uso do sistema de distribuição ou transmissão. Dessa forma, ainda que a COELBA tenha contribuído para a limitação do escoamento da energia, fato que não foi completamente apurado, uma vez que a distribuidora não foi ouvida no processo, a Ussuruá deveria ter agido no sentido de mitigar o problema apresentado. Entretanto, pelo que consta nos autos desse processo, não há informações que a interessada tenha buscado alternativas para o escoamento integral da energia da usina, desde quando recebeu o parecer de acesso limitando a injeção de potência no sistema da COELBA. Portanto, diante do exposto e do que consta do processo nº 48.500-0041-75-2015, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela S.P.E. a Suruá Geradora de Energia Solar S.A. em face do despacho nº 1336-2018, que indeferiu a solicitação da recorrente de isenção das obrigações e penalidades contratuais advindas da restrição à injeção de 17.000 kW imposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, COELBA, a partir da entrada em operação da usina fotovoltaica UFV Assuruá. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Opa, é o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela S.P.E. a Suruá Geradora de Energia Solar em face do despacho nº 1336-2018. Próximo item. Próximo item. Obrigado.